Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal AllGamers! Galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um jogo novo que eu recebi da produtora, o Transport Fever 2, meus amigos! Sim, galera! Mas eu joguei em gerenciamento aqui, foi uma dica do meu amigo Jeff, do canal Porsche, AllGames e a galerinha mais ou menos. Vamos ver qual é que é? Tá, bora! Vamos ver qual é que é do jogo! Milagre da mineração! Algum tempo atrás eu tinha trazido aquele do trenzinho, aí o Jeff comentou, ele falou, cara, você adora o Transport Fever? Ele é mais completo, né? Não é só de trens e tal. Começa nos trenzinhos, nas antigas, mas vai evoluindo conforme o tempo. Infelizmente é aquele tipo de vídeo que dá poucas views, né? Mas fica aí pra galera que gosta. Eu tô com a Key dele, eu peguei no PC, tá galera? Tô jogando no meu PC, mas ele tá disponível pro Xbox, pro Play. Suitão danado eu não sei, viu galera. Relativamente leve, tá rodando 60 quadros aqui, só porque eu falei que começou a dar umas travadas. Opa, e quem não quer? Então você está jogando pra o que é? Você está indo até mesmo mesmo à aquele lugar. E você, você está jogando pra falar, né? o louco e começou aqui ele tem uma pequenininha, vai se ferrar mano, é de óculos aqui, estou penando para ler o som aqui, vai e volta remessa 400, transporte, deixa eu fechar isso aqui a mina está aqui, certo? esses bobby pinados gire a câmera em 180 graus incline a câmera olha que agora está aqui arrumado, que tal? não sei nem achar aqui essa zora aqui 32 giga de ram ajuda em tá, encontramos a mina nossa, eu falo miserável com essa porcaria de moto aqui tá, estou a uma parada de caminhões na área de destaque vou pegar a área de destaque aqui ó estação de caminhões palmas, palmas tá, como que eu faço isso? vou segurar o botão direito do moto para fazer a câmera mexer, tá? tá, aqui, beleza agora eu tenho que descobrir como que eu faço as ligações aqui uma linha na nova janela de destaque aqui, né? tá, e como que eu crio? aqui e, opa e lá pronto a gente vai aprendendo, galera de pouco a gente vai aprendendo eu vou conseguir o que aqui? constituar uma garagem de veículos tá, vamos lá gostei, gostei divertidinho tem que aprender tudo do zero não tem ninguém para pegar a nossa mão para ensinar selecione a garagem e compre uma carroça tá, vou comprar veículos carroça de tração animal é isso aí, né? é o que dá para comprar não disponível no momento? não tem que ser essa ah tá agora podemos começar o transporte triboa carroça a uma linha tá ah tá, era isso trilhando toras o que ele vai fazer agora? espere até a carroça ter entregue as toras na mina cadê a carroça? ah, ele tá pausado, né? pronto, agora tá rodando essa carrocinha aqui oh, perdi olha aqui ela andando aqui vou ter que mexer com o teclado olha aqui ó que legal as pessoas andando na rua nossa, adora jogar assim, mas demanda um tempo absurdo imagina que forma vai evoluindo, né? depois vai ter avião tudo cara, ele roda muito suavezinho acho muito da hora isso vamos ver se depois eu ponho apesar que se eu pôr na tela eu vou ter que jogar com o teclado e com o controle o controle deve ser bem dificinho viu galera só se você tá acostumado tentei jogar Age no controle e não consegui não Age of Empires vou dar uma acelerada nesse bagulho aí é, vários dias pra chegar lá ó o tempo passa rapidão beleza, chegou lá se eu der uma voltinha aí pegou a carga vou ter que voltar ó, já tem outra vinga aqui acho que não é minha ó acelerar o Vintz ó, o Collins cadê o Collins? mas ela tá voltando pegando o Tórax vamos acelerar mais um pouco? ó pra gente ver as coisas acontecerem aqui beleza, ó entregou ah não, entregue agora ali é a garagem cara, muito legal isso aqui mas eu vou entrar de cabeça pra jogar ah, aqui já tá cheio de Tórax já ó nossa, fica suave né a movimentação acho muito legal isso ó, uma desliza que delicinha ah, agora ela vai de novo peraí, então vamos acelerar aqui né aqui é o próximo eu vou comprar outro eu vou fazer o que? nossa, eu consegui o bagulho mó longe né cara os cavalinhos da milhão e eu não assisti nenhum vídeo desse jogo galera já vim direto gravar pra vocês não olhei nada o tutorial normalmente já assistam um vídeo antes né pra pegar a manha e tal aêêêê O que é isso? Ele é colocar na área em destaque Uma estação de carga é essa aqui. Uma estação de carga. Ah, construções, é verdade. Como que viram ela aqui, meu deus? Seis horas e meia depois. Ah, que agonia que eu não consigo vir. Aqui, aqui, aqui a fofa aí. Ó, ó. É que ela está maior que o necessário. Como que eu mudo aqui o tamanho dela? Se eu preciso dela de tamanho... Ah, aqui ó. Ô bicho burro, cara. Nossa, está na minha cara hoje. Ai galera, o jogo é da hora. No final do vídeo eu passo os preços de plataformas, galera. Para quem gosta também como eu. O que eu vou fazer agora? Agora construa trilhos ferroviários. Para construir uma seleção de trilhos. Clique no ponto inicial e arraste a trilha. Tá bom. Vixe, Maria. Vamos lá. Construir o trilho do trem. Vamos aí. Vamos aí. Vou ter que juntar agora os pontos aqui. Aqui, trilhos, tá? Aqui, ó. Puta que da hora, mano. Deixa eu girar um pouco a câmera. A gente vai fazer uma curva aberta agora para não gastar muito dinheiro. Aê. Bicho do céu. Vou passar dias e dias jogando isso aqui. Viciante, cara. Meu microfone está indo toda hora para o lado. Parabéns. O que eu vou fazer agora? Estabelecer uma linha nova que ligue a estação recém construída e a estação de carga. Perto das funções de prata. Aqui, né? Nossa, galera. Estou apanhando demais. Eu preciso ver uns vídeos para aprender. Vou ter que dar vários cortes aqui. Bom, galera. Consegui. Era para fazer a ligação só das linhas ali. Vamos que vamos. Tentei assistir um tutorial, mas não tem nada a ver. Construir um pátio de trens na área em destaque. Seria aqui, ó. Aqui a gente construiu um pátio de trens. Seria esse aqui, né? Agora a gente tem que girar ele. Espera aí. Como que eu giro ele? Eu tinha feito agora há pouco. É que eu estou virando a câmera inteira. Aqui no shift, pô. Tem menor que isso? Pegue o pátio. Aqui. Pegue o pátio de trens. Ah, o pátio de trens. Aqui, ó. Pronto. Nossa, burro demais. Desaprendi até a ler, galera. Pegue o pátio aos trilhos existentes, tá. Os trilhos tenham pontos e não cruzamentos. Tá. Agora a gente vai fazer um trilho, certo? Curvatura grande demais, tá. Fazer reto, então. Nossa, me tortei tudo. Por que que tá dobrando assim? Espera aí. Vamos descer raio dessa câmera. Ligou? Tá ligado, pô. Aí, ó. Ficou bonitão pra caramba, vai. Clique no pátio e compre 3 locomotivas e 3 vagões. Então, vamo lá. Ó. Vamo comprar. Vamo comprar. Vamo comprar veículos. O que a gente vai comprar? Comprei uma locomotiva e 3 vagões. Tá, uma locomotiva. Vagões de passageiros, será que é? Vagões de carga, então é as gôndolas. Uma, duas, três. Beleza. Certo, fiz. Ae, garoto! Aprender, moleque! Atribua... Eu tenho a linha. Tá, como que eu faço isso? Ah, na linha 2. Tá, pessoal. Cliquei aqui, né? Coisa de um corte. Mas agora vai. Gerenciar veículos. Já comprei. Agora, cadê ele? É. Calma aí. Ah, pessoal. Entendi, ó. A gente tem que selecionar ele aqui no gerenciar veículos e atribuir a linha que ele vai rodar, ó. Pronto! Ah, moleque! Espere até o trem... Ixi, agora vai correr aqui. Até o trem fazer todo esse caminho, fi. Ele tá vindo aqui, ó. Vou pôr a câmera aqui pra gente ver. Olha ele lá. Tá na milhão, ó. Pôr! Cara, que joguinho legal. Você tem que aprender, tem que pegar toda a mecânica dele, galera. Aí. Pegou, agora ele vai embora. Senta o pé, fi. Eu não sei se ele só vem até aqui. Acho que não. Ele vai lá do outro lado agora, né? O que é isso aqui? Não há nenhum aviso. É, ele vai dar todo aquele rolê que eu criei, ó. Ah, que legal. Vamos ver. Selecione o trem e usa a câmera da cabine. Cadê ele? Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma pausada. Eu não consigo pegar ele. Qual que é a câmera da cabine? Selecione. Selecione o botão em destaque. Eu não tô falando que botão que é. Ah, é a câmera ali, beleza. Só que agora eu pausei. Pera aí. Vamos aí que agora eu saquei. A câmera aqui, ó. Ó, que louco. Tá a gente indo com o trenzinho, galera. Que bagulho da hora. Caraca, quase meia hora de vídeo, mano. Vou ter que fazer vários cortes aqui pra esse vídeo não ficar tão louco que ninguém vai assistir. Já vai ser difícil alguém ver, né? Mas... Tem uns guerreiros aí que estão assistindo até o final que eu tô ligado. Esses aí merecem meu agradecimento. Sim! Vamos só fazer essa entrega aqui, galera. Depois eu trago outros vídeos mais avançados quando eu já estiver jogando pra valer. Vamos ver se ele chega lá. Caraca, que longe o bagulho, hein? Por isso que eu coloquei a outra velocidade lá. Nossa, esses dias eu tava assistindo aqueles canais lá de... Fica uma câmera on board, né? Na frente dos trens. Puts, cara. Que delícia aquilo. Era pra assistir uns 5 minutos e eu fiquei quase uma hora assistindo. Passando aqui no... No... No sul aqui do Brasil. Muito legal, cara. Você vai vendo os bairros e tudo, né? Depois entra na serra. Muito lindo, cara. Aí, chegou, chegou, chegou! Caraca, ele vai chegar a milhão assim mesmo. Ah, eu criei uma pá de linha de trem do lado ali. Ó. Ferrou em cima ainda. Agora ele vai embora, ó. Vai voltar. A câmera indo junto. Ative a camada de uso de terra. Bom, galera. Aqui ele vai seguindo com o tutorial. Já dá pra ver mais ou menos que é um manager, né? De... De transportes e tal. Eu vou... Assim que eu pegar pra jogar sério, eu vou fazer outros vídeos já. Explicando melhor como jogar e tal. Esse aqui vocês viram que eu tava completamente perdido, né? Então vamos para os preços de plataformas, pessoal. Bora lá. Pessoal, começando os preços aqui pelo... Rexbox. No Xbox, galera, ele tá em promoção, ó. R$ 111,22. Saindo R$ 111,22. Lembrando que é a edição... Completinha. Opa, tem uma mais completinha ainda? Não, não. Essa aqui é uma deluxe. Pro meus amigos do Playstation da massa. Também tá com 50% de desconto, ó. R$ 124,75. Mas a edição... Peladinha. A completinha tá R$ 299,90. Cê é louco. Pro meus amigos do PC, Master Race, galera. A peladinha tá R$ 107,00 na Steam. Mas na nuvem, ó. Tá R$ 53,99. O preço bem melhor na nuvem. Ativa aqui na Steam, hein. E a deluxe aí tá cara. R$ 128,99, galera. Já chegou a custar R$ 64,00 na Steam. E pros meus amigos enepeiros criminosos como eu. Haha. Tá saindo a versão peladinha. R$ 56,86, galera. Essa edição mais barata, tá? Só descargo de quanto. Cês vão dar uma olhada quanto tá na live da Turquia. Agora eu tô viciado em pegar direto lá. Ah, não compensa muito não, galera. Tá R$ 306,00 as turcas. Apesar que é a deluxe edition, né. Dá R$ 306,00 as turcas. Dá R$ 48,00. Aí você teria que comprar os Gifts aqui no Eneba, né. Vai sair mais ou menos o preço da peladinha no Eneba. Você vai gastar mais ou menos isso aqui. Porque você tem que comprar mais, né. Não dá pra você comprar redondinha ali. Como é R$ 306,00. Se fosse R$ 300,00. Comprava um Gifts só, né. Vai ter que comprar dois Gifts. E vai ser praticamente esse preço aqui. Lembrando que a deluxe edition tá acabada aqui no Eneba, viu, galera. Só tem essa versão aqui. Mas dá pra brincar bastante, né. É uma expressão exigente. Quer usar um monte de recursos e tal. Mas e aí, galera. O que vocês acharam do Transport Fever, galera? Vocês curtiram? Não vão comprar? Não vão comprar? Vocês gostam de jogo de gerenciamento e tal? Ou é só eu e o Jeff que curte, galera? Tem que se manifestar aí o povo que gosta de gerenciar. Porque são muito poucos aqui no canal, né. Pelo menos aparecem muito poucos que se manifestam e tal. Olha que legal que vai ficando, cara. Meu, depois você pega a manha. Olha que da hora a cidade, cara. Puta, vai ficar muito legal. Mas quando eu tiver com o tempo, eu vou entrar de cabeça nele, galera. E ele começa bem na época antiga, que nem o Jeff tinha me falado. Então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Tchau, tchau.